Música Música Pessoas buscam ser protagonistas Através da tristeza, se amargurando Nós buscamos o protagonismo através da superação Das boas lembranças que nos deixaram A dor da perda é sempre mais impactante Mas a luta para recomeçar é um dever E nunca cessará Você que escreveu, fez oração, enfim Tentou ajudar de alguma forma Você faz parte deste processo E por isso fizemos este vídeo Para homenagear e exaltar você Muito obrigado por tudo Sob o azul deste céu tão brilhante Nossa escola queremos saudar Seu trabalho se faz triunfante Quando jorra sua luz para o ar É a escola Taça da Silveira Que nós vamos proclamar Entre todas, a primeira Seu valor vamos sempre exaltar Com fulgor e com brilho Ela espraia a riqueza de todo o saber Sempre à frente Qual for a atalaia Com amor nos ensina a viver É a escola Taça da Silveira Que nós vamos proclamar Entre todas, a primeira Seu valor vamos sempre exaltar É o orgulho do nosso país Seu patrono Um poeta maior Lá no céu vai ficar bem feliz Ao dizermos seus versos de cor É a escola Taça da Silveira Que nós vamos proclamar Entre todas, a primeira Seu valor vamos sempre exaltar Este é o nosso hino Amor Paz Conhecimento Superação Alegria União Isso aqui é Taça da Silveira Aplausos 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 Aplausos